Morales, vamos explicar para o pessoal que está em casa por que a gente está aqui na frente do Shopping Ibirapuera. Eu sei que o pessoal está curioso. Está curioso? O Morales veio aqui para o Shopping Ibirapuera mostrar o seu trabalho. Você sabe que faz mais de 25 anos que eu trabalho com decoração. E eu vim apresentar o meu trabalho para o Shopping Ibirapuera, para o pessoal dessa redondeza maravilhosa aqui do bairro de Moema, Ibirapuera, Alto da Boa Vista, Chacara Flora, Chacara Clabin, Vila Mariana, enfim. Essa região boa que gosta desse shopping. O Morales fez uma loja linda, maravilhosa para vocês. A loja fica no piso Juru PIS e, gente, faz parte de um trabalho muito sério. O Morales está aí, olha, progredindo passo a passo para trazer o que existe de melhor do Oriente, mandando fazer aqueles gabês assinados pelo Morales. E você sabe que é um sonho de criança. Quando eu era garota, eu frequentava esse shopping e sempre pensei em abrir um comércio aqui, mas eu nunca imaginei que eu... Mas tem que dizer, desde menino você já pensava em ser comerciante de trabalhar com tapete oriental, Morales? É verdade. Eu nunca imaginei que eu abriria uma loja de tapete oriental em um shopping onde eu frequentei, onde eu nasci praticamente. Vamos fazer o seguinte, eu estou curiosa, acho que o pessoal também. Vamos conhecer a loja? Vamos conhecer a loja? Então vou pegar o nosso carrinho aqui, não. Vamos lá, vamos de tapete? Vamos de tapete, vou voar. Vou voar de tapete oriental? Olha lá, gente, olha lá. Vamos lá? Tá bom. Vamos para Morales, lá no piso do Jurupi, de tapete oriental e tudo. Daqui para a loja. Fecha aqui, Luizão, e abre lá. Chegamos, agora na loja. Basta o cabelo, Morales, para aparecer com o vento. Vai, mexe nesse topete, Morales. Olha, gente. É bonita, hein? Bonita? Foi bonita nisso, até descabelou. Acabamos de chegar no Morales Apigmentar, no shopping Ibirapuera, piso do Jurupi, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a loja está bonita, tem boas ofertas. Isso é que é importante, você saber que aqui você tem as mesmas ofertas das outras lojas, apesar de ser uma loja nova, recém-inaugurada e linda de Morales Apigmentar. Estamos morrendo na loja, Cláudio. Eu gostaria que a câmera mostrasse os tapetes mais lindos do dentro. Tudo o que você imagina de tapetes persas. Gabê persa, inclusive, o Gabê bege, maravilhoso. Nós temos persas ou indianas de todas as medidas. Tapetes persas de primeiríssima qualidade, como, olha, chinês de estrelas do autorrelevo. Nós temos o Nain Rabibian, Royal Tabris Marie. Tem muita variedade. Tem tudo o que você precisa de tapetes orientais. E me fala uma coisa, Gabê, eu vi que você tem bastante, agora você tem um quiling, Gabê, com preço legal? Olha, gente, promoção dessa semana, inauguração no Shopping Ibirapuera, o quilingabê, a medida 1,20 por 1,80. Olha que tapete maravilhoso. Olha, um tapete, nós temos uma grande quantidade. São três parcelas de 30 reais nessa semana no cartão Visa, 3,30. Qual o tamanho dele? 1,20 por 1,80. O quilingabê ou o quilim do Rê. Dá uma olhada, Ráudia. Muito barato. Barato? Eu vou te vender um desse, tá muito barato. Você não vai me vender um desse, não, Morales? Eu quero que você me mostre outra promoção. Outra promoção, então vamos lá para a próxima agência. A próxima promoção é o quilingabê, a medida 2 por 2, ou 1,70 por 2,40. Também uma grande quantidade, grande variedade de tapetes, apenas duas parcelas de 100 reais no cartão Visa. Agora, fora isso, gente, nós temos uns gabê bege. A câmera vai mostrar lá no fundo. Gabê bege. Que tamanho é esse aqui? Gabê iraniano bege, 3 por 2. 3 por 2, medida especial, hein? 2,5 por 2,5, nós também temos uma grande quantidade. A verdade, ao lado nós temos aquela pilha, olha, 1,70 por 2,40. 1,70 por 2,40, você que está precisando de tapete grande. Enfim, tem todos os tapetes do Oriente reunidos num só lugar, com preço bom e atendimento especial. De segunda a segunda ele não fecha. Shopping Eldorado, Shopping Morumbi, Shopping Jandinsul, tudo primeiro piso. E essa loja maravilhosa no Shopping Ibirapuera, piso Juru PIS, dentro do mini shopping. E o telefone é 0800 114466 ou acesse o site www.tapeteorientais.com.br. Mas, gente, a gente continua firme e forte no Shopping Eldorado, no primeiro piso, no Morumbi Shopping, no primeiro piso e também no Shopping Jardim Sul. É só correr e aproveitar.